Fala pessoal, eu sou o Kalil e no vídeo de hoje de Assassin's Creed Origens, vamos de algo tenebroso. Cara, liberaram hoje, a Ubisoft liberou hoje, dia 14 de novembro de 2017, o Nightmare Pack, ou pacote pesadelo, pois é galera, uma nova skin muito, muito bizarra, eu curti pra caramba, né? Vamos dar uma olhada, pra você ter acesso, basta entrar em loja e ali você vai em pacotes, você já vai dar de cara com o pacote pesadelo, olha lá, ponha medo no coração dos seus inimigos, ao atear fogo nas terras com esse pacote de equipamentos aterrorizantes, e na boa, é mesmo. Ele custa aí 1.500 Helix, pra quem não tem, é possível comprá-los também, tá? Com dinheirinho de verdade, pois é pessoal, não tem jeito. Ou você tem as Helix, ou você compra, tá? É possível você comprar também, ali nos créditos de Helix, da própria loja, e depois que você adquirir, basta efetivar, né? A aquisição de volta, lá na guia pacotes da loja. Beleza, comprou? Tá pronto pra botar o terror? Bora lá então ver isso aí. No menu de equipamento, você vai acessar ali a opção de traje, né? E já vai obter ali a nova vestimenta, Guerreiro das Sombras. Junto dela também, ganhamos aí uma nova montaria, o Corsel Abissal. Um arco muito louco, arco longo, farpado. Qualidade aí, 89, 592 de dano. E por fim, a nova arma aí, que é a Estripadora, uma foice muito louca, por sinal. Olha só, que da hora que ficou essa skin. Cara, essa vestimenta ficou muito sinistra. Alguns traços me lembra muito o Prince of Persia, né? Cara, que da hora. Naquela versão, acho que era The Warrior Weaving, alguma coisa assim, o nome do game. É bem antigo, mas me lembra um pouquinho. Talvez seja por causa da arma nova, né? Vejam aí. Galera, saca só esse cavalo. Velho, que bizarro. Mano, tá muito louco. Tá muito louco mesmo. Olha os olhos. Meu, a Ubisoft meteu o louco. Ficou muito da hora. Ficou muito da hora. De dia, já é legal. Mas de noite, cara. De noite, fica mais da hora ainda. Você andar com esse cavalo pelo Egito. Olha isso, que destaque que dá. É pra botar o terror mesmo, tá ligado? Ele tem umas escritas dalhadas no corpo. Sei lá o que significa isso. Mas com certeza deve ter uma tradução. Com certeza. Ubisoft não dá ponto sem nó. Ei, o que? Vai, vai! Vámonos! Vámonos! Mãe! Bom pessoal, é isso aí, essa é a nova vestimenta aí sinistrona do mal mesmo, Evil, que a Ubisoft preparou pra gente Eu curti muito, muito, muito mesmo, tenho certeza que a galera aí também vai curtir Deixa seu comentário no vídeo, fala aí o que você achou mais interessante na nova vestimenta Se você vai adquirir ela ou não, tá, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, bem-vindo, se inscreve, tá? Se já é inscrito, obrigado por seguir, tá? E por estar acompanhando até agora, espero que você esteja gostando do conteúdo, valeu? Deixa seu like aí pra ajudar a gente Pessoal, um abraço, bora jogar! Tchau A CIDADE NO BRASIL